Fala galera, beleza, eu sou Paulo Vaz e você está no Inside Car, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, e o que eu estou fazendo aqui com a Toro Freedom 1.8 automática, Flex, Scarreflex e esse monte de comida aqui atrás, duas coisas, a mais importante delas, eu vim ajudar um pessoal que faz uma iniciativa muito legal, chamada Natal Todos os Dias, e neste Natal, já que hoje é Natal, nós vamos entregar algumas cestas básicas, algumas toneladas de comida para instituições carentes, a segunda delas é para vocês, haters, que falam tanto desse carro, pararem de falar que ele não aguenta nenhum peso. Muito bem, como eu já disse, essa é a Toro Freedom 1.8 Flex 2018, com câmbio automático de 6 velocidades, esse câmbio existe a opção também de troca manual, através da manopla, você coloca a manopla aqui para o lado e pode fazer a troca de marchas, ou através das aletas atrás do volante. Ele conta com uma série de itens de conforto, como, por exemplo, um central multimídia, onde você consegue parear o seu celular e fazer o uso dele para atender, para, enfim, ouvir sua música, você consegue atender o seu celular aqui através do volante também, pelos botões do volante, e algumas funções do carro também estão aqui na central multimídia, funções que estão mais completas na tela central, que é o famoso computador de bordo, você consegue ver a média de km por litro, você consegue ver alguns itens de manutenção, colocar um velocímetro digital, enfim, uma série de outras configurações. Esse carro conta também com o acendimento automático dos faróis, com acionamento automático do limpador de para-brisa, ele tem um retrovisor fotocrômico, são todos os vidros elétricos, ou os retrovisores externos elétricos também, e o que chama mais atenção é a qualidade de acabamento, porque, sim, ele tem bastante plástico, mas são plásticos com uma textura bem agradável mesmo, aqui, couro no encosto de braço, couro no encosto de braço central também, você tem os bancos em couro, é um banco muito confortável, e o espaço para os passageiros, esse carro usa a mesma plataforma do Jeep Compass e do Renegade, certo? Então, ele tem um bom espaço interno, ele é bem confortável internamente, então você consegue andar com cinco passageiros aqui, numa boa, cinco passageiros não, né? Cinco integrantes, o motorista mais quatro passageiros, numa boa, dentro dos bancos, do banco do passageiro aqui ao lado, existe um porta-treco, vamos dizer assim, você levanta o assento e ele aparece aqui, ok? Ou seja, o carro é bem, bem confortável, ele conta com o sistema start-stop, apesar de a ignição ser na chave e rodar, ele não tem o sensor de presença da chave, mas, enfim, é um carro que tem uma proposta um pouco mais bruta, né? Tudo isso passado, eu chego até o motivo de eu ter pedido este carro para testar novamente. Das duas outras vezes que eu testei uma Toro, a gente teve muitos comentários de que isso aqui não era uma picape de verdade, que isso aqui não aguenta peso, de que isso aqui não é uma picape para trabalho, eu concordo até certo ponto, tá? Ela não é uma picape grande, então, como eu já disse em outro vídeo, este carro, ele não é feito para um trabalho de fazenda pesado, que você vai carregar, sei lá, esterco ou alimentação para os seus animais, enfim, ele não é feito para isso, tá? Ele é um carro de trabalho para um uso mais civilizado, mais urbano, tá? E aí você fala, ah, então, mas não aguenta peso nenhum. A montadora diz que este aqui, por ser 4x2 e ter um motor mais fraco, aguenta 850 quilos na sua caçamba, ele carrega 850 quilos na caçamba. E é por isso que a gente enfiou mais de meia tonelada aqui na caçamba de trás, entendeu? É para isso, para provar para todo mundo que isso aqui aguenta sim, e que ele é feito para um certo tipo de trabalho, certo? Além da boa causa de entregar todos esses alimentos para as pessoas que realmente precisam. Música Música Minhas impressões ao dia, Dizem que te dêem que o carro carregado. Ele, claro que ele muda o comportamento dele, você passa a ter um comportamento muito mais pesado, afinal nós temos aqui mais de 600 quilos, né? Então, a suspensão fica muito mais rígida, porque ela perde o jogo dela, certo? A aceleração bem mais lenta, é claro, ele é um carro com motor 1.8 de 139 cavalos se abastecido no etanol, que ele faz 0 a 12 segundos, mais ou menos, o que não são números lá de grande performance. Então, carregado, você perde um pouco da agilidade do carro, afinal, ele está no limite dele, certo? Está bem perto do limite dele. Então, a aceleração fica bem mais lenta, a frenagem, você precisa começar a prestar atenção, porque o freio começa a acusar, ele fala, olha, vamos lá, pessoal, está carregado, você precisa começar a frear um pouco antes do que você frearia normalmente, Então, mas tirando isso, em alguns aclives muito grandes, mesmo, ele sentiu, tá? Só, só, mesmo, ele passou pelo teste assim, de uma maneira muito mais, mas muito mais satisfatória do que eu imaginava. Este carro custa, no site da Fiat, 108 mil reais, a partir de 108 mil reais, é caro, tá? Mas, eu acho que você consegue achar mais barato, sendo muito sincero, eu acho que você consegue achar mais barato em alguma concessionária, e você pensar que a Strada Adventure custa 86 mil reais, esses 20 mil reais, é diferença, é caro, é caro, mas eu faria um esforço de pagar 20 mil reais a mais e comprar esse aqui, olha que eu gosto da estradinha, hein? Enfim, eu, depois desse dia eu chego a alguma conclusão, Então, a conclusão que eu chego é que, primeiro, eu tenho que parabenizar o pessoal do Natal Todos os Dias, que são meus amigos e fazem essa ação todos os anos, há muitos anos, certo? Eles poderiam estar fazendo qualquer coisa neste dia, um dia de folga, um dia que estava bastante sol até agora, há pouco, e, mas não, eles resolveram, eles fazem isso de coração e ajudam pessoas que realmente precisam, inclusive, se vocês quiserem entrar para ver as fotos de todas as entregas, de todos os anos, e entrar em contato, se quiser ajudar também, tem o Facebook deles, a página do Facebook deles é Natal Todos os Dias, Então, eu gostaria de parabenizar meus amigos, porque, olha, é realmente maravilhoso o trabalho de vocês, tá pessoal? E agradecer a essa oportunidade, porque a gente passa o ano inteiro brigando, lutando, e muitas vezes a gente acaba com algumas insatisfações, a gente agradece, claro, que 2018 foi um ano muito bom para nós no Inside Cars, foi um ano de muito crescimento, mas, obviamente, que, como todo trabalho, tem a sua parte difícil, a sua parte lutada, a sua parte ruim, e a gente acaba não agradecendo totalmente o quanto a gente deveria agradecer, porque a gente vive num certo meio, a gente vive uma certa realidade, e não olha para o lado e vê que existem condições muito mais adversas do que as nossas, Então, a gente tem que agradecer por poder parar, olhar e pensar o quão bom é o nosso dia a dia, certo? Então, depois de seis instituições que a gente visitou e distribuiu, seis toneladas e meia de alimentos nessas instituições, a gente só tem que parar para pensar que nós somos afortunados, essa é a verdade, tá? Como isso aqui é um canal de carro, eu preciso fazer um paralelo, apesar de eu achá-lo desproporcional e desmedido, tá? Eu preciso fazer esse paralelo, então, a gente também, muitas vezes, critica, ao invés de olhar para o lado e comparar, e estudar, e viver uma realidade, a gente critica sem saber, sem conhecer, então, eu só digo uma coisa, é a terceira vez que eu testo este carro, e cada vez mais eu me convenço que sim, as pessoas criticam este carro erroneamente, certo? Entendam que este carro é feito para certas situações e que é um grande carro, é um ótimo carro, certo, pessoal? Que vocês tenham, independente da crença de vocês, de cada um de vocês, tenham um grande Natal, que o Papai Noel traga aí muita prosperidade para todos nós, muita paz, muito amor e muita clareza, tá bom? Um grande Natal e até o ano que vem, forte abraço, pessoal! Obrigado, pessoal!